O ano é 2010, dessa estrada Roken 1.4, essa aqui ela é apimentada, cabine dupla, muito bem, veículo todo completo, a estrada é o utilitário mais vendido do Brasil nos últimos tempos, isso mesmo, o carro mais emplacado, aquele utilitário que é para toda obra, toda estrada, carro que mecânico não gosta e vende muito. E o modelo novo já tem motor turbo, isso mesmo, não está podendo comprar um zero quilômetro, a gente leva para vocês essa ótima oportunidade, essa 2010 cabine dupla, jogo de rodas bem bacana, os quatro pneus você não vai se preocupar nem tão cedo para substituir, vidraçaria um pouco escurecida, dá uma olhada na frente aqui desse carro, farol de neplina, muito bem, o proprietário daqui a pouco vai vir aqui, vai conversar com vocês, vai deixar contato, Você fica interessado, vai ligar e vai fazer negócio com certeza, aqui a gente mostra o máximo possível para que você possa ter uma boa experiência e não precisar vir para cá. Levamos tudo isso aí para vocês no conforto da sua casa. E para a sua melhor experiência, vocês podem ir nas configurações do seu dispositivo móvel ou na TV, colocar em 4K ou em Full HD, nós estamos fazendo aqui esse registro em 4K, na melhor qualidade para vocês. Muito bem, agora eu quero saber se você já deixou o seu like, se não deixou, aproveita, deixa seu like agora, não espere o final do vídeo não pessoal, deixa o like agora, dá essa moral para a gente. Engate para reboque, observem aqui essa capota marítima. Olha isso aqui gente, são aproximadamente 700 litros, dá para você levar, eu acredito que pouco mais de meia tonelada. Conta aqui para nós o que vocês estão achando, já deixa aqui nos comentários a sua opinião, conta para nós. Vamos continuar seguindo, observem aqui essa linha de cintura, aqui dessa estrada. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês essa parte aqui do teto. Tem esse rack aqui para proteção, olha para isso aqui gente, tem um baita de um espaço, dá para você entrar aqui de boa, vidros elétricos, direção hidráulica, tem ar condicionado, som ambiente. Muito bem, observem esse quadro de instrumentos aqui desse carro, ali tem porta copos duplo, sua ração está nessas condições, como vocês podem observar, como eu falei antes para vocês, ela é cabine dupla, está certo? Olha isso, observem essa bancada aqui de trás. Olha isso, todo encarretado aqui o veículo, pode ser sua. Vamos dar uma olhada aqui gente. E é assim, tocou, pegou, motor Fire 1.4. Observem aqui todos esses detalhes. Olha isso. Muito bem. Curtiu? Deixa seu like. Bem pessoal, o amigo não quis gravar aqui junto com a gente. A quilometragem aqui dessa estrada é 245 mil quilômetros rodados, está certo? Está aqui o contato, dá um print aí. E a pedida é 42 mil reais, 42 mil reais, falar com Porfírio. Isso mesmo, Porfírio é o nome do homem. Liga lá gente, 42 mil reais a pedida. Se não deixou seu joinha, deixa seu like e compartilha esse vídeo agora, não perde tempo.